O Cine de Guaxupé está com vagas abertas para arte finalista, cozinheiro, encarregado de loja e supermercado, garçom, gerente de supermercado, vendedor externo, ajudante de cozinha, atendente de telemarketing, auxiliar de departamento pessoal, costureira de calçados, diarista, doméstica, faxineira, monitora infantil, trabalhador polivalente da confecção de calçados, auxiliar de linha de produção, auxiliar de mecânico, auxiliar de pizzaiolo, bloqueador, enfermeiro padrão, enxugador de couro, lixador de calçados, instalador de equipamentos de comunicação, mecânico eletricista de automóveis, mecânico de manutenção de máquina industrial, motoboy, operador de prensa de curtume, pintor de couro, serralheiro. O Cine de Guaxupé fica na Rua Tiradentes, número 19, no centro. O telefone é o 3559 1139.